O Alerjo Debate está de volta com o tema Envelhecimento Saudável. Bom, professor, o senhor estava interessado em muito o que a doutora Andréa Pachá estava falando, e eu gostaria que o senhor desse a sua opinião sobre o que ela estava falando. Não, é perfeito. Eu quero reforçar que com o processo do envelhecimento, o papel das universidades ou da sociedade de maneira geral é oferecer qualidade de vida para essa pessoa, por um fato muito simples. Essa pessoa vai viver mais 20, 30, 40 anos, chegar aos 90, é algo que está começando a acontecer centenários, o número de centenários no Brasil se amplia de uma forma muito intensa. E é por isso que aqui na UNAT e nos programas que a UNAT desenvolveu em outras universidades, a gente foca muito na questão da qualidade de vida, na participação, na informação desse mundo atual, na questão da grande evolução tecnológica, informática, contato com outras pessoas. E isso é uma forma de você oferecer para o idoso qualidade de vida. Até bem pouco tempo atrás, nós pensávamos que o idoso ficaria no seu canto, na sua residência, no seu sofá, esperando o quê? Esperando a morte, era a única possibilidade, sem que tivesse a preocupação social de oferecer possibilidade dessa pessoa viver esses anos a mais de vida. Isso é muito importante. Em vez de pensar no idoso, aquela pessoa doente, aquela pessoa que vai para o hospital o tempo todo, toma vários remédios, é pensar de uma forma que um setor saúde é fundamental. Eu sou médico, é claro que eu vou valorizar a questão da saúde, do setor saúde, mas o médico tem um papel muito mais de monitorar, estabilizar essa pessoa, do que pensar na cura de algo que se você viver bem, com qualidade, absorvendo nesse mundo atual e podendo dividir as suas experiências com seus netinhos ou com pessoas mais jovens, é o nosso grande, nossa grande busca. Nós temos no mundo, digamos assim, dois grandes modelos de saúde. O modelo americano, que é de muita intervenção, é de muito hospital, de muito remédio, muito exame complementar, mas esse é o modelo que nós copiamos. Já o modelo inglês, do NHS, que é o National Health System, que é o SUS, que é baseado no NHS, tem essa característica de você ter um médico que acompanha essa pessoa. E tem casos na Inglaterra que o médico acompanha um paciente por 50 anos, tem festas que acontecem, dessa relação de 50 anos. Então, o papel do profissional de saúde não é só olhar a patologia, é oferecer as possibilidades da pessoa viver bem e viver melhor. E é isso que nós desenvolvemos aqui na universidade, com essas oficinas, com essas novas práticas de qualidade de vida. E isso é muito importante. Nós devemos virar a chave de que idoso é aquela pessoa que daqui a pouco vai morrer. Isso é óbvio, que tem um final da vida. Mas vamos oferecer as novidades, esse mundo novo, vamos oferecer oportunidade das pessoas usufruírem desse desenvolvimento ocorrido e que não para de acontecer no mundo atual. Essa é uma grande mudança da postura dos novos geriatras, dos novos gerontólogos. E a formação para essas pessoas cada vez aumenta mais. Por um fato muito simples, ser pediatra hoje em dia é um problema, porque tem poucas crianças. Agora, geriatra não. Você tem um conjunto que não para de crescer e pessoas que a gente quer que se coloque no mercado de trabalho de uma forma moderna, de uma forma sabendo que algumas doenças vão existir, devido ao desgaste orgânico natural. Mas o seu papel é estabilizar, é adormecer esse processo de uma doença para oferecer para essa pessoa qualidade e participação social. Isso é muito importante e essa talvez seja a dica mais importante que eu posso oferecer. O idoso não é aquela pessoa para ficar em um cantinho abandonado e só levantar o dedo para ser acolhido pela família quando tem uma doença. Não, não é assim. Vamos oferecer qualidade de vida. É essa a nossa linha de trabalho e que é uma linha, sem nenhuma modéstia, muito bem sucedida, tanto é que nós temos um reconhecimento internacional hoje em dia. O Lucas... Posso fazer aqui um elogio público, Vicente? Sim, claro. Porque eu não posso perder essa oportunidade. Esteja à vontade. Nós estamos falando aqui na TV da Alerj, que é do nosso estado do Rio de Janeiro, e tem aqui o Lucas que estuda na UERJ, tem o professor Renato que tem esse projeto da UERJ, e eu sou egressa da UERJ, foi onde eu estudei direito. Então, é muito importante que nesse espaço institucional nós afirmemos a relevância da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A UERJ tem sido tão sucateada, tem sido tão abandonada, tem sido tão maltratada, que eu faço um apelo público aqui nesse canal, que é institucional, para que os nossos parlamentares, nossos governantes, tenham pela UERJ o cuidado e o apreço que a UERJ merece. A UERJ hoje poderia estar numa posição infinitamente superior, não de relevância, mas de estrutura para acolher mais e melhor o público do Estado do Rio de Janeiro, se nós entendêssemos que universidade desse porte e com essas cabeças que integram a instituição, precisam de investimento permanente. Então, eu não podia perder essa oportunidade, porque quem é da UERJ sabe do que eu estou falando. A UERJ é um patrimônio do Estado, né? Parabéns, doutor André, concordo plenamente. Parabéns. Ô Lucas, voltando agora ao nosso tema central, né? Eu queria que você me dissesse como é que é o entusiasmo, se há um grande entusiasmo dos seus alunos idosos, enfim, com mais de 60 anos, para o interesse com a sua aula de francês, o que você percebe no dia a dia? Eles são extremamente proativos, então, não só na oficina que eu atuo junto com a professora Ilma, mas é um costume aqui dos alunos do NUSER, antiga UNAD, que se inscrevam em diversas disciplinas, diversas oficinas. Então, um aluno faz quatro oficinas, e eles são muito engajados em todas essas oficinas. Eles têm muita vontade de aprender, de transmitir conhecimento, o que é muito interessante. Que bom. O desembargadora, eu queria que a senhora agora falasse um pouco do seu livro, né? Velhos são os outros. Qual o conteúdo que a senhora trouxe para esse livro, né? Uma vez que a senhora tem uma experiência muito grande nessa área de família, enfim, de divisão de bens. O que a senhora colocou nesse livro aí, interessante para quem quiser ler? Esse livro foi o último livro de uma trilogia de crônicas que nascem da experiência do exercício da jurisdição. Eu, como juíza, numa vara de família e depois numa vara de sucessões e curatelas. E nesse livro, dos velhos são os outros, eu brinco que eu tirei a velhice do armário, no ambiente do judiciário. Porque a velhice sempre foi tratada como um episódio final da vida. Um episódio onde as pessoas perdem a voz, perdem a autonomia. E o que eu quis escrever, quando eu trouxe essas crônicas a público, foi exatamente sobre o protagonismo da vida até o fim. As pessoas envelhecem e têm direito de continuar detentoras da sua voz. Então, é um livro de afirmação da autonomia. Eu conto muitas histórias que envolvem processos de curatela, que envolvem desrespeito contra os idosos, porque, invariavelmente, também é nesse momento da vida que os golpes são potencializados, que as pessoas são vítimas de familiares, muitas vezes inescrupulososos, que querem preservar o patrimônio e não cuidar do envelhecimento dos afetos e dos parentes. Então, eu conto essas histórias. E é curioso eu ver o Lucas aqui falando dessa oficina de francês, que tem uma das histórias que eu conto no livro. Elas são todas ficcionais, mas nascem da observação do real. Não é uma etnografia, não são histórias reconstituídas, mas nascem da observação. E eu conto a história de um encontro que eu tive com uma mulher que, aos 86 anos, fazia diálise três vezes por semana. E ela estava caminhando sozinha na praia, e tomamos uma água de coco juntas e conversamos. E dessa conversa nasceu uma das histórias fundamentais para a afirmação da curiosidade da autonomia, porque ela dizia para mim que ela fazia aula de gastronomia e que ela fazia aula de francês. E era muito orgulhosa das notas que ela tirava no curso de francês. E eu fiquei muito assombrada, porque eu era mais jovem, eu ainda não era idosa, hoje eu já sou, mas eu ainda não era idosa. E eu perguntei para ela, nossa, mas a senhora faz três vezes por semana diálise, imaginando que se eu chegasse aos 86 anos, eu não teria vontade de me submeter a um tratamento desses, pelo sofrimento que é, pelo tempo. E ela disse para mim, minha filha, o médico disse para mim que eu não tinha mais idade para transplantar. Era diálise ou morrer. Eu gosto muito da vida. E eu sou muito curiosa com a vida. Enquanto eu aprendo francês, eu tenho vontade de viver. E você falar dessa oficina, eu lembrar dessa história, diz muito sobre essas nossas atividades de afirmação do envelhecimento sustentável e autônomo até que a vida acabe. Então, muito bacana o teu trabalho. Parabéns. O Lucas está querendo falar, Lucas? Sim, é interessante essa crônica que a senhora falou um pouco mais, porque nós fizemos uma atividade em sala de aula, como retornamos às atividades do período agora, eles se apresentarem, falarem um pouco mais sobre eles e falarem de um sonho. Claro, em francês, é um sonho que eles têm para a vida. E a grande maioria falou que o sonho é continuar a viver mais para continuar estudando, continuar na oficina, continuar conosco. Então, é muito bonito isso. É tão importante a gente se sentir útil, né? Seja qual for a idade, principalmente na idade mais avançada, que é o momento em que a pessoa se aposenta, fica dentro de casa, enfim, tem que estar sempre ativa, né? Desembargadora. É, mais do que útil, a gente precisa se sentir pertencente a um grupo social. A gente precisa se sentir visível. Então, esses espaços de convivência intergeracional são fundamentais, porque a vida é um dia de cada vez para qualquer um, para a criança, para o jovem, para o adulto. Ninguém sabe o que está escrito aí no futuro. Se morre ao meio-dia, como diz Clarice Lispector. Mas, apesar da morte estar sempre à espreita, o que nos interessa é viver e viver dignamente. Então, são espaços que eu tenho esperança que se multipliquem e que sejam apropriados aí no Estado, em todos os municípios. É um desejo muito grande ver isso acontecer. Hoje em dia se fala muito em etarismo, né? Que é uma palavra muito moderna, bonita, mas o etarismo já existe há muito tempo, né? As pessoas mais velhas, dentro do trabalho, elas começam a ser substituídas pelos mais jovens, não apenas por eles serem mais ambientados nesse contexto de internet e tal, mas também vão sofrendo algum tipo de piada, né? Eu queria a opinião do senhor, professor. Isso existe muito e é muito ruim a pessoa passar por essa situação, né? Não, não tenha dúvida. Inclusive, a questão, uma das preocupações que nós temos aqui é a formação qualificada de profissionais para lidar com o idoso. porque até bem pouco tempo atrás as faculdades não davam importância para essa área da geriatria nem da gerontologia e hoje em dia é um setor que amplia de uma forma muito intensa. Aqui na nossa UERJ, na nossa UNAAT, nós temos um curso de especialização em geriatria e gerontologia que está no seu vigésimo quinto, não, vigésimo sexto aniversário. É um curso de especialização oficial registrado, um diploma muito importante, né? Que nós temos hoje em dia já 26 anos de experiência nesse curso e a procura é muito grande. Nós vemos no nosso ambulatório da área da saúde, né? jovens, moças recém-formadas ou saindo da residência médica procurando fazer geriatria porque vê não só um mercado de trabalho aberto, um mercado de trabalho muito sedutor, mas também percebendo o papel dela de oferecer não só mais anos de vida, mas qualidade nesses anos a mais que serão vividos. Então, é muito bonito esse processo, né? De você estudar a questão do envelhecimento, você se especializar nesse campo e hoje nós temos números para mostrar que há uma grande procura no estudo da geriatria e gerontologia. É essa também uma informação que nós podemos passar para os nossos ouvintes, telespectadores, de que é uma certeza que um geriatra, um gerontólogo tem. Cada ano que passa, teremos mais idosos, portanto, você será mais importante ainda. Essa mudança, né? A gente começa a ver em todas as áreas, até nessa, até na questão da formação profissional, onde novas pessoas estão chegando, jovens, meninos de 20 e poucos anos, recém-formados, quando você pergunta qual a sua área de especialização, fala geriatria. Há 30 anos atrás, era impossível isso. O geriatra era aquele clínico que tinha alguns velhinhos como clientes, então se tornavam um geriatra, mas sem formação, sem uma estrutura acadêmica e científica por trás. Professor Renato Veras, eu gostaria que o senhor me dissesse como que o senhor percebe uma pessoa que se inscreve aí na Universidade da Terceira Idade, como que ela entra e como que ela sai no final de tudo, né? Qual é a percepção que o senhor tem? Depois eu quero saber do Lucas também, que lida com isso todo dia. Eu acho que o fato mais importante é o rosto da pessoa, a alegria dessa pessoa. Certamente é uma senhora, um senhor que, os últimos 10 anos em casa, sentado naquele sofá, possivelmente vendo televisão o dia todo, sem contato social, sem sair, sem aprender, né? nada nesse período, ou muito pouco, eles, vindo para a ONAT, a ONAT é um núcleo, né? De qualidade, de satisfação, de troca de experiência, de pessoas que estão juntas no dia a dia, o rosto das pessoas talvez seja algo que mais me impressiona. os corredores aqui do nosso núcleo do envelhecimento humano, a gente só vê pessoas rindo, pessoas agradecendo, é tão bonito isso, é uma satisfação muito grande, né? Para todos nós que trabalhamos aqui, para mim em particular, que criei a ONAT, a satisfação, a alegria que você dá para essa pessoa. E mais, hoje em dia, nós temos feedback dos familiares que às vezes telefonam para cá, querem conversar com a gente, porque ficam admirados da mudança que foi os últimos seis meses, ou oito meses, com o seu cliente. Um parênteses, uma questão interessante, é o curso que nós temos de francês, com as atividades, com as músicas, com todo o envolvimento com a França. Por que isso? Porque a maioria dos nossos idosos era uma geração que a França, o idioma francês, era mais falado ou estudado nas escolas, do que o inglês. Então, nós temos vivo essa questão do francês e é uma atividade fantástica. que nós temos uma professora maravilhosa, temos o Lucas, temos um grupo de apoio e que mostra que a gente precisa entender quem são essas pessoas, onde elas vêm, qual é a geração e, por exemplo, oferecer várias atividades em francês ao invés de inglês. Lucas, e a sua percepção dessa mudança do que a pessoa tem entrando para a universidade? Exatamente. É algo muito importante. Nos corredores aqui da universidade, da UERJ, você vê hoje em dia muitos idosos que estão vindo para a UNASC, que a UNASC não deve se mandar. Uma rapidinha, uma historinha. O reitor Édio Cordeiros, há 30, 32 anos atrás, ele me perguntou onde é que eu queria localizar a UNASC. Para ele, estava certo que seria no primeiro andar e tal, para o velhinho chegar fácil. Eu falei, não, Édio, vamos botar no décimo andar para subir nos elevadores, misturado com a garotada. É a vida da universidade que tem que incluir o outro segmento social e segmento etário. Nada de botar o velhinho no primeiro andar, no canto, protegido. Não, vamos espalhar isso aqui. E fizemos, ao longo das nossas atividades, não só as atividades de manhã e de tarde aqui na universidade. Nós fizemos convênios com o teatro, assistentes sociais levavam as pessoas para o teatro, depois discutíamos a peça, ou seja, é um local vivo que a gente quer trazer qualidade de vida, sendo acompanhado diariamente pela nossa equipe de saúde, equipe de médica, para que a gente possa fazer a intervenção a mais precoce possível para estabilizar o quadro clínico da pessoa. Lucas, rapidamente, deixa eu ouvir a opinião aqui do Lucas, da percepção dele. Nós já estamos chegando no finalzinho do programa. O Lucas está ali querendo falar qual é a sua percepção do início e do meio e do fim dessas pessoas que passam pela universidade. Começando pelo fim, não é muito usual eles saírem das oficinas. A oficina existe há 15 anos, a professora Iuma tem alunos há 15 anos, então não é usual eles saírem. É mais frequente a entrada de novos alunos e esses alunos que são novos e entram nesse espaço de convivência, eles ficam encantados pelas infinitas possibilidades, pelo acolhimento, acabam formando mesmo uma grande família, todos se tornam amigos. e é interessante acho que foi o professor Renato que falou sobre o francês na época deles na época deles de ensino básico o francês era ensinado na escola e a oficina ela busca justamente trabalhar com esse resgate da memória afetiva quando eles estudaram eram mais jovens e trabalhar o idioma ele é um instrumento para trabalhar com memória cognição Está certo. Desembargadora, rapidamente para a gente encerrar aqui eu queria que a senhora dissesse se o Brasil precisa ainda de políticas públicas para incluir os idosos no mercado de trabalho enfim como tem cotas para as pessoas portadoras de necessidades especiais tem cotas também para outras coisas a gente deveria ter também uma cota para essa parcela da população que às vezes sofre tanto preconceito em relação ao trabalho Olha, eu acho que o idoso tem uma demanda infinita não só de lazer de convivência de mobilidade de saúde de trabalho também caso ele deseje porque nós precisamos romper essa lógica de que só é útil quem trabalha até o fim o idoso tem direito de se aposentar depois de trabalhar tanto e usufruir a vida com dignidade que é um desejo que a gente precisa alimentar mas fazer isso de uma forma possível fazer isso de uma forma sustentável então ele precisa ter dignidade na previdência ele precisa ter dignidade nos reajustes que a previdência garante todas essas demandas são demandas urgentes e o envelhecimento está aí é lógico que a rede de políticas públicas precisa ser efetivada e essa cobrança virá querendo ou não porque como a velhice saiu do armário e hoje se mostra tão visível inclusive na pirâmide etária gostando ou não gostando nos preparando ou não nos preparando o Brasil não é mais um país do futuro o Brasil é um país do presente com muitos idosos ocupando protagonismos e espaços então a gente espera que essas políticas sejam efetivadas o mais rápido possível tá certo chegamos ao fim de mais um alerte debate desembargadora muito obrigado pela sua participação muito obrigada foi um prazer falar com vocês professor Renato Veras muito obrigado também pelos seus esclarecimentos foi um prazer participar do programa muito importante também agradeço a presença do Lucas aluno do Instituto de Letras da UERJ responsável pela oficina de curso canção francesa tradicional eu que agradeço foi um prazer tá certo agradeço a presença de todos vocês assista a programação da TV Alerj nas nossas redes sociais TV Alerj o canal do povo Música Música